O mês de abril é período de comemoração para o Jornal do Engenheiro na TV, que no dia 30 completa quatro anos no ar. Este veículo que veio se somar ao sistema de comunicação do CESP já se consolidou como parte fundamental no nosso esforço de dialogar com os engenheiros e com a sociedade. Exibido na capital, pela TV aberta, em mais de 40 canais comunitários em cidades do interior do estado de São Paulo, o programa vem pautando e apresentando os temas que são de real interesse da nossa categoria e da população. Assim, hoje me dirijo aos nossos telespectadores, razão de ser do nosso programa, para desejar longa vida ao J.E. na TV. E também os convido a nos ajudar a fazê-lo cada vez melhor. Envie suas críticas, opiniões e sugestões.